Beatriz Ferreira reencontra neste sábado com sua algóz na final olímpica em Tóquio 2020. Com medalha já garantida em Paris 2024, a brasileira luta por vaga na final em busca do sonhado ouro. Eu sou Duda Cápio e vou trazer também a expectativa do Brasil nas quartas de final do futebol feminino. Mas antes disso, vai lá e segue o Olimpíada Todo Dia em todas as redes sociais para saber tudo sobre Paris 2024. Para começar, vamos direto para Paris com o Fernando Gavir. Olá, Duda! O grande momento do Brasil neste sábado nos Jogos Olímpicos de Paris será no boxe. O confronto entre a Beatriz Ferreira e a irlandesa Kelly Harrington. É uma semifinal vale-vaga na disputa do ouro. Mas não é só isso que está em jogo, não. É que esse confronto entre as duas foi a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio há três anos. A Bia chegou lá no Japão como favorita ao título, mas quem levou a medalha de ouro foi a Kelly Harrington. Então, tem um sabor sim de vingança para a Bia, que é favorita de novo. Eu, se fosse você, apostaria na Bia. Bota o fé nela para que ela consiga chegar até a final para manter vivo o sonho de ganhar a medalha de ouro. No futebol feminino, o Brasil tem uma pedreira pela frente diante da França. Jogando em casa, as francesas são as favoritas por isso e também por nunca terem perdido para as brasileiras na história. Em 12 confrontos, as europeias ganharam 7 e empataram as outras 5. Esse será o primeiro encontro entre as seleções em Jogos Olímpicos. Atual campeão olímpico, o Canadá encara a Alemanha no duelo que promete ser o mais equilibrado. No entanto, as alemãs lideram as apostas. Nos outros dois duelos, os Estados Unidos encaram o Japão, que são os mais cotados por vaga na semifinal em Paris 2024, assim como a Espanha surge com mais chances de eliminar a Colômbia e chegar entre as 4 melhores da competição. Na ginástica artística masculina, as atrações são as finais no cavalo com alças e no solo. No cavalo, favorito ao ouro é o irlandês Riz MacLennigan. Além dele, os dois mais cotados ao pódio são Armadie Abu Al-Sud, da Jordânia, e Max Whitlock, da Grã-Bretanha. No solo, Carlos Iulo, de Filipinas, é o mais cotado ao título, seguido por Milad Karimi, do Cazaquistão, e Artem, do Ovo Poia, de Israel. O que você achou das apostas? Concorda com a lista de favoritos? Deixe nos comentários os seus palpites e aproveite para seguir a gente para saber de tudo o que acontece nos Jogos Olímpicos.